Fala galera da Amor em Cyber Info, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para resolver mais um probleminha de DLL Dessa vez aí nós vamos resolver aqui o erro MSVCP140D É um erro aí que pode estar acontecendo no seu jogo ou em algum programa aí seu Então vamos lá, geralmente é porque a DLL está corrompida Ou porque você instalou um programa no sistema operacional que ainda não contém essa DLL Então vamos lá comigo né, primeiramente gente, inscreve aí no canal, curta, comenta, compartilha esse vídeo Beleza galera, deixa aí o comentário para ver se realmente deu certo Então vamos para o que interessa gente, é muito fácil resolver esse problema aí Lembrando que esse procedimento tanto serve para quem é usuário de Windows 7 como Windows 10 Você vai abrir uma aba do navegador, vai colocar no Google, vai digitar o nome da DLL e vai apertar Enter Feito isso gente, você vai vir aqui nesse site, é DLL Filos, beleza E nesse site vai ter essa DLL em dois tipos de arquitetura 32 bits e 64 bits Aí você dá uma olhadinha para ver qual é a arquitetura do seu computador Como é que faz isso? Você vem iniciar O computador aperta com direito Vai em propriedades E aí você consegue ver, no caso do meu aqui é 32 bits, beleza? Mas, eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui nesse vídeo São usuários de sistemas operacionais de 64 bits Então sendo assim, eu vou fazer o procedimento válido para os sistemas operacionais de 64 bits Tanto o Windows 7 como o Windows 10, beleza? Então você vai vir aqui, se o seu for 64 bits, você vai baixar essa DLL de 64 bits Espera 5 segundos Lembrando gente, que é preciso ter um in-ray no seu computador, beleza? Vocês precisam ter um in-ray instalado Porque quando você baixa, tudo que você baixa vem em formato de um in-ray Então é, tanto e baixa aqui, a DLL é bem pequenininha, certo? Você vem aqui na pasta, da DLL que você baixou E bota em extrair Quando você fizer isso, gente, vai aparecer aqui uma pasta Uma pasta amarela, você entra dentro dela Vão ter dois arquivos Um vai ser a DLL E o outro vai ser um Um TXT, né? Um documento de texto Você vai vir aqui na DLL Vai copiar Beleza? Disco local C O Windows E aí você vai Na pasta System32 Vai colar a DLL aqui Depois você vai vir na pasta SYS WOW64 E vai também colar, beleza? Então lembrando Se o Se tiver uma operacional com 64 bits Você vai ter que copiar e colar a DLL Na System32 E na SIS Do sistema de 64 bits Que é isso aqui, viu? Então tem que lembrando sempre Tem que ser nos dois Feito isso Você vai reiniciar o seu computador E vai ver se o procedimento deu certo Então esse foi o procedimento Para os usuários de 64 bits O Windows 7 e o Windows 10 Agora se o seu é igual ao meu aqui Que é 32 bits Beleza? Qual é o procedimento? É simplesmente você ir no site Vai baixar o de 32 bits Quando você baixar o de 32 bits Vai fazer o mesmo procedimento Vai extrair Vai na pasta Lá que você baixou Lá que você baixou E vai copiar Deixa eu ir aqui Então vai na pasta onde você baixou Vai copiar Computador Deslocar o C E Windows E se o seu for 32 bits Só basta colocar na System 32 Colocou aqui Colou aqui E já nesse seu computador Já resolve Então é isso aí, galera Essas foram as duas formas De resolver o problema Do MSVCP 140D Eu espero que tenha dado certo Para você Lembrando aí Deixa o like Deixa o seu comentário aí Se inscreva no canal Para que a gente possa Ajudar mais pessoas E por aqui eu vou ficando, galera Um saibu abraço a todos E até a próxima Fui